Direita, esquerda, vamos nos arriba e amarrou Direita, abraçou Direita, abraçou Direita, abraçou Direita, abraçou Direita, abraçou É uma roupa, é uma roupa que faz futebol em meu coração. Ó, 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 ó... Eu gosto de ver o amor... E ele é muito mais sobre o amor... Ó, ó, ó... Só um, ó, ó... Ó, ó, ó... É uma roupa que faz futebol em meu coração. Amém. 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 Música Música Lá em cima está o tiro, lilo lilo, grá, e baixo está o tiro, lilo, ló Lá em cima está o tiro, lilo, lilo, grá, e baixo está o tiro, lilo, ló Juntaram-se os dois na esquina, a tocar a concertina e a dançar o sol de dó Juntaram-se os dois na esquina, a tocar a concertina, a tocar o sol de dó Lá em cima está o rico, muito rico, quem? Embaixo está o pobre, muito pobre Lá em cima está o rico, muito rico, quem? Embaixo está o pobre, muito pobre O rico põe a mão na alcibeira, segurava na carteira e não há que ir a manobra O rico põe a mão na alcibeira, segurava na carteira e não há que ir a manobra Gosto muito deste nosso tiro-lino, gosto muito desta massa brincadeira Tiro-lino, gosto dele bem-vulhaco e quiser aqui acabar, ficar lá com a madeira Gosto muito deste nosso tiro-lino, gosto muito desta massa brincadeira Tiro-lino, gosto dele bem-vulhaco e quiser aqui acabar, ficar lá com a madeira Gosto muito deste nosso dia Música 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 Música